Eu quero mandar um abraço todo especial para Batista Lima Obrigado meu irmão Já tive tudo na vida de causar recordações Mas só uma dessas coisas foi minha grande paixão Não foi carne nem mulher, foi um cavalo campeão Não foi carne nem mulher, foi um cavalo campeão Campeão era um cavalo ligeiro, veloz e rápido Era bom de boi na pista e também dentro do mar Se o boi fizesse carreira, caia em cima do rastro Se o boi fizesse carreira, caia em cima do rastro Campeava o dia todo e nunca se enfadou Pois trazia o gado todo do cerrado ao matador Nas festas de vaquejadas ganhou prêmio de valor Nas festas de vaquejadas ganhou prêmio de valor Se o boi voltasse da porteira, campeão não perdoava Pisava fundo no chão que sua espada enterrava Antes de sair do pátio, campeão lhe derrubava Antes de sair do pátio, campeão lhe derrubava O seu dono era um homem, respeitava o que fazia Pegava boi na campina e também na paularia Estou falando do homem, o vaqueiro, o zacaria Estou falando do homem, o vaqueiro, o zacaria Campeão deixou saudade por onde ele passou São domingos e colina, sucupira e mirador O gado lhe respeitava porque ele sempre domou O gado lhe respeitava porque ele sempre domou Campeão era um cavalo que amava o que fazia Nunca caiu num buraco se lhe chamasse ele ia Pega boi nas vaquejadas, no cerrado mata fria Pega boi nas vaquejadas, no cerrado mata fria Toda raça desse mundo tem que ter um ganhador E o cavalo campeão, ele tinha um domador E ele era o zacaria, um vaqueiro vencedor E ele era o zacaria, um vaqueiro vencedor O cavalo campeão nos trouxe muita alegria Hoje só resta saudade de tudo que eles faziam O cavalo campeão e o vaqueiro zacaria O cavalo campeão e o vaqueiro zacaria Zacaria hoje está velho, tem sessenta e quatro anos Pois está velho e cansado, não está mais enxergando As lágrimas descem no rosto e a saudade lhe matando As lágrimas descem no rosto e a saudade lhe matando Parabéns grande vaqueiro pela contribuição Pelos prêmios que ganhou em todo esse baranhão Eu falei de zacarias e o cavalo campeão Eu falei de zacarias e o cavalo campeão Eu falei de zacarias e o cavalo campeão Oh, 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 oh